As chuvas que caíram no final da primavera atrasaram o início da época da cortiça. Debaixo do calor alentejano, esta é a altura para os chobreiros serem despidos pelos trabalhadores. As altas temperaturas ajudam a que seja um bom ano para a extração da cortiça. Podíamos identificar muitas árvores e não iria ser bom para nenhuma parte, nem proprietários, nem compradores, nem a gente que anda a extrair. As checas provocam a diminuição do crescimento e com os anos agora, primaveras normais e a correrem bem, pronto, a cortiça está normal. Penso que está dentro dos parâmetros que os homens da indústria querem. Para Vítor Garcia, o dia começou às 6 da manhã. Já trabalha no ramo da cortiça há mais de 20 anos. Como ele, muitos outros trabalhadores reservam os meses de verão para trabalhar aqui, porque o ordenado compensa. Compensa por dito que é a parte do ano onde pode ganhar mais algum. É bem pago. É razoável. A gente nunca acha muito. Entra aí dos 70 aos 80, depende do sítio onde se trabalha. Os roubos da cortiça têm aumentado de ano para ano e é por isso uma preocupação para os produtores. Além dos dentes causados às árvores, os prejuízos são avultados. É que estragam as árvores. A cortiça, pois, entra no mercado sem qualidade e acontecem essas coisas. Em que é comprada e passa a ser legal, a partir daí, que os ladrões já vêm andando a roubar, que há postos de compra. E isso é uma constante nas propriedades de furto. Portugal lidera o mercado da cortiça a nível mundial. E o Alentejo tem a maior área de montado. A cortiça está na moda e é um dos maiores negócios nas herdades do Alentejo.